300 figurinhas no nosso equilíbrio. Você vai, faz. Não, não. Nossa senhora, o que é isso aqui, profissão? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da... Iza, Iza, Iza! Imaia Luisa! Eu sou a Isadora. E eu sou a Maria Luisa. E eu sou o papai da Isadora e da Maria Luisa. E no vídeo de hoje, a gente vai colar quase 300 figurinhas no nosso álbum da Copa do Mundo. E a gente fez um vídeo na semana passada abrindo esses pacotes de figurinhas. E foi muito bacana porque a gente teve muita figurinha especial, figurinha com a borda azul, com a borda vermelha, muita figurinha dourada. A gente conseguiu, no mesmo pacote, tirar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Então foi sensacional. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, a gente vai deixar nos cards aqui pra que vocês possam ver. Então tenho certeza que vocês vão gostar. Mas fiquem com a gente até o final do vídeo de hoje, porque a gente tem duas surpresas muito legais pra vocês duas. Um desafio e uma outra surpresa que eu só vou contar no final do vídeo. Legal? Desafio! Ah, ficou curiosa? Você também? Já! Bom pessoal, então antes da gente começar esse vídeo, não esqueça de... Dá um like! Se inscrever no canal e também ajuda a gente a botar no vídeo de inscrito. Show de bola! Vamos começar então? Sim! Como são muitas figurinhas, a gente vai colar algumas aqui e vai colocar no módulo acelerado pra que a gente não fique três horas colando figurinha. E aí depois a gente volta em desafio pras meninas. Vamos começar. Então, essas figurinhas, F2, 3, 4, 5, elas são... A gente tem uma delas. Ah! Que é aquela parte rosa. Uma parte daquela... É o mascote. É o mascote. Esse. Isso. Ó! É. Eu deixo o papai colar essa. Sabe por quê, meu amor? Porque como são duas, a chance de colar errado e aí a gente perder a outra é muito grande. Pode ser? Não. Então tá bom. Tem um também. Tem. Aqui é um troféu e aqui eu não sei o que é. Tá. Aqui são os estádios. Pera aí, ó. Então, ó. F12. 12. E R. 10. Calma, meu amor. Olha o estádio. Futebol. É estádio. 15. E 13. 13? 13. Fechou? Vamos colar esses quatro? Eu quero. Eu quero. Eu vou te ajudar. Não é 10. Mas quando que eu colo? Não sei o que eu vou. Eu vou te ajudar, meu amor. Perfeito. Show. Vamos lá. Vamos colar essa aqui com o papai? Não, eu já sei. Quer ver? Agora eu vou te ensinar. Tá bom. Fechado. Vamos lá. Isso. Calma, papai. Segura aqui a pontinha. Vamos lá. Não, segura a pontinha. Abre aqui. Abre aqui. Sobe. Isso. Tá bom. Então, calma. Vou te soltar agora. Eu vou colar essa aqui. Perfeito. Bate aqui. Essa é a 12, né? 12? Cali. Cali. Vai lá. Cola aí. Com cuidado, tá, mamãe? Não deixa a ponta. Qual que eu vou colar agora? Você vai colar essa aqui. Aqui. Segurou. O papai vai botar na... Segura, meu amor. Tem que fechar. Fecha a pincel. Isso. O que que tem isso? Esse aqui, ó. Fechou? Vamos colar a do Brasil. Então, vamos lá. A do Brasil, a gente vai colar lá no final. Você já quer colar a do Brasil, meu? A primeira é aqui. 14. 9. 20. Esse é o boleto. 7. Esse é o boleto. 1. Tem aqui, meu amor? Não. Isso aí é o boleto. Olha aqui. Esse é o boleto. Esse é o boleto diferente. Tá. E esse, número 5. O time do Equador já... A gente já colocou todas as figuras que a gente tinha. 2, 4, 6, 8 figurinhas. Então, ainda tem bastante espaço. Muita coisa. Muita figurinha pra gente conseguir. Vamos pra próxima. Senegal. Então, vamos lá. Me Umwelt? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E a gente deixou para o final a figurinha da FIFA. As figurinhas douradas. E a do Brasil. Agora, além dessas, a gente tem um desafio para as meninas, que é o seguinte. A gente separou seis figurinhas, duas de borda vermelha, a figurinha do Leonel Messi. A figurinha do Cristiano Ronaldo e a figurinha do Neymar. Neymar! 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 Essas seis figurinhas, a gente vai virar de cabeça para baixo. Eu vou tampar o olho delas e elas vão sortear aqui. Cada uma vai pegar três figurinhas e a gente vai ver quem que vai colar a figurinha do Neymar. E aí, lembrando para você que a gente fez um outro vídeo, abrindo os pacotinhos de figurinha, onde a gente conseguiu as três figurinhas de uma vez só. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, não perde a oportunidade. Quando acabar esse vídeo aqui, corre lá para poder assistir também. E além desse desafio, a gente tem uma outra surpresa para todo mundo aqui. Beleza? Vamos lá? Bora! Vamos lá! Então, o primeiro da FIFA. É a figurinha número um. Mas por que a gente vai abrir? É, para a gente colar aqui. Não, aqui ó, zero um. Mas por que a gente vai abrir? Ó, então vamos colar aqui. Mas por que a gente vai colar de novo? Não, essa aqui a gente não colou ainda. Ó, então guarda para o papai. Aí a gente vai agora nas douradas. É, nas douradas. Então vamos lá. Primeira da Argentina. Bom pessoal, vamos para as figurinhas agora da seleção brasileira. Começando pelo Danilo, número 6. Ederson, número 4. Casemiro, número 10. Fred, número 13. Lucas Paquetá, 14. Antony, com a 15. Richardson, com a 19. Vinícius Júnior, com a 20. E a gente ainda tem duas figurinhas para colar nessa folha. Que é a do escudo da CBF e também a do Neymar. Vamos lá. Bom pessoal, vamos para a parte final aqui do desafio das meninas. Como a gente falou ainda agora, a gente tem seis figurinhas aqui. Duas com as cordas vermelhas. Uma com o escudo. Eu também te amo, meu amor. Sempre um alô no vídeo, gente. Uma da CBF, com o escudo da CBF, outra do Cristiano Ronaldo, outra do Messi e outra do Neymar. Então a gente vai embaralhar, vai virar de cabeça para baixo. Eu vou tampar os olhos das meninas e elas vão escolher. E a gente vai ver quem vai colar qual figurinha. E a premiada é colar a figurinha do Neymar. Beleza? Vamos lá então. Então meninas, fechem os olhos para que eu já comece a embaralhar aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Olha para o outro lado. Isso, olha para o outro lado. Eu vou olhar para a cara. Tá bom. Então tá bom. Então beleza. Eu posso ir? Ok, vamos lá. Quem vai primeiro? Você. Pera aí, vou chamar, hein? Botei de cabeça para baixo aqui. Ei! Beleza. Então pode virar para frente. Você não. Eu ia fechar. Então vai lá. Isa, escolhe uma. Vou pegar ela aí. Vou fazer uma. Essa? Beleza. Oi mãe, eu rápido vou passar. Beleza? Então vamos lá. Eu tô ansiosa, pai. Tá ansiosa? Muito ansiosa. Então vem, vamos sortear uma aqui. Vai lá, escolhe uma. Essa? Beleza. Então tá bom. Vira para trás. Isso. Isadora, vem. Escolhe mais uma. Tá bom, só uma. Vamos lá. Vira para o outro lado. Você agora. Vem. Escolhe mais uma. Vai. Isso. Vira para trás agora. De novo. Vamos lá. Isadora. Caralho, isso aí, papai. É? Uma só. Uma só. Uma só. Vai. Uma só. Vai. Essa? Beleza. Maria, então essa aqui é sua. Vamos ver agora quem que levou o quê? Eu já. Eu já. Vamos lá, então. O que que você quer? O que que você sugerir à produção? Não, vamos lá. Vamos lá. É? Então vamos lá. Não, então vamos fazer o seguinte. Isa, puxa uma aí para ver qual que é. Levanta. Vermelha. 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 Legal, legal. E, Maria, agora você. Puxa uma aí para ver qual que é. Vai, levanta. Mostra lá para a produção. Isso. Cristiano Ronaldo. Isso. Isso. Boa. Vai lá. Isa, vai. Puxa. Puxa outra aí. Tem outra aqui. Vai, vai. Puxa. Vai. Quem é? Quem é isso? Figurinha vermelha. Essa também tem figura vermelha. Vai, Isa. Escura da CDF. Você, puxa outra. Última. Vai. Messi. Bom, essa a gente vai deixar para colar no final. Vamos colar essa aqui do Marrocos. Marrocos, 54. Vamos lá. Vou, claro. Vamos lá. Marrocos, qual que é o número? 18. Papai, pode só fazer isso. Vai. Isso. Por favor, aqui. Fala aqui. Cuidado, meu amor. Isso. Legal. Excelente. Vamos lá. Vamos fazer isso. Então, qual que é essa? A sua da Dinamarca. Vamos lá. Fala aqui, ó. Ó, o papai botou só a pontinha aqui dela. E aí você vai. Faz. Não. Não. Não, deu tudo certo. Vai lá. Beleza. Vai, é o final. Vamos lá. Você, então, vamos para o Portugal. Aqui, ó. Vou para a pontinha dele aqui. E aí você vai fazendo, passando o dedinho assim, ó. Vai aqui, ó. Fazendo o dedinho aqui. Isso. Vai. Muito bem. Muito bem. Eu vou fazer isso. Perfeito, meu amor. Agora é eu. Vamos. Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Bota aqui, meu amor. Pera aí, papai. Eu vou fazer. Eu vou fazer a pontinha. Vai. A pontinha. Não é o papai ensinou. Vai. Isso. Muito bem. Agora faltam só as duas da seleção brasileira, hein? E aí, vamos lá. Aqui, Brasil. Vamos colar primeiro aqui da seleção da CDF. Eu quero fazer tudo com você, papai. Esse é o maninho que ganhou, né? Você já colou as suas. Mãe, eu quero colar esse com você, hein? Ah, é? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Eu quero colar sozinho, então. Eu quero colar sozinho. Excelente. Então, vamos para a última do Neymar. Eu quero colar. Pessoal, agora vamos para a última figura do Neymar. Que eu ganhei. Você? O quê? Aí, 17. Eita. Ajuda, maninha. Ajuda lá, então. Bota o dedinho. É? Deixa a maninha colar a primeira parte, aí você junta. Bota o dedinho. Isso. Perfeito. Muito bom. Eita. É, bom, acabou, né? Mas ainda tem muita figura, tem muito espaço aqui de figurinha, né? Olha, Adi. Não tem? Não. Produção, como é que a gente pode fazer para resolver isso aqui, profissão? Eu resolvo fácil. Como é que a gente resolve isso aqui? É só tirar um. Aqui, ó. E eu resolvo fácil. Nossa senhora, o que é isso aqui, produção? É presente. É presente. É presente. É presente. Gostou? 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 Então a produção conseguiu para a gente mais uma caixinha com 50 envelopes com 5 figurinhas, ou seja, são mais 250 figurinhas aqui. Eu posso colar. Vamos colar todas elas. Fechado? Vamos ver agora. Não, mas espera aí. A gente já tem mais um vídeo onde a gente vai abrir essas 250 figurinhas para colar também. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever e ajudar a gente a atingir a nossa meta de mil inscritos. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso vai ajudar muita gente. E dá também o seu like, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau!